O Ju que é melhor, Marcos Pires, Marcos Filipe ou os outros dois goleiros do Bahia? Pra você, são três. Marcos Filipe, hoje... Quem vai jogar o Bahia não vai ser ele. É isso, mas... Não vai ser, que por sinal, contra o CRB, ele fez três ou quatro defesas potenciosas. Se não fosse ele ali, o Bahia poderia ter saído de Alagoas, só derrota. Veja só, eu já falei aqui algumas vezes sobre esse rodízio do sênior, eu entendo a linha de raciocínio dele, rodar o time. Ele deu uma entrevista dizendo que não sabe o time titular dele, ele sabe o time titular dele, a gente sabe qual é a base do time titular dele. Pela Copa do Nordeste, pelos 11 que ele coloca ali, mas claro que ele tá indo ali ganhando o grupo, deixando claro, todo mundo pode ter chance aqui comigo. Mas em algum momento ele vai precisar ajustar os seus 11, principalmente quando a gente fala em sistema defensivo. Eu já até falei sobre isso aqui essa semana, eu acho que é a principal preocupação, a consistência da dupla de zaga. A janela fecha agora, semana que vem. O torcedor esperava mais da diretoria do Bahia, né? Eu, por exemplo, esperava. Eu acho que falta mais um zagueiro, falta o lateral esquerdo, falta atacante, né? Pra ser assim, na média, poderia trazer mais, poderia trazer mais um ponta, enfim. Mas pra aquela urgência de organizar o time. Sobre o gol, eu não vou nem só pro gol, eu vou pro geral. Eu acho que no futebol não dá pra você ser inflexível. Ele falou, no campeonato baiano vai jogar tal, tal, tal. Bavi, ele já viu o torcedor como ficou. É como se fosse um campeonato à parte, ninguém quer perder. E quando você vai pra um jogo que é como se fosse uma final, o que você tem que ir? Com força máxima, com os seus melhores. Então, independentemente de rodízio, numa final de campeonato baiano, por exemplo, até numa semifinal, ele tem que ir com força máxima.